É um teclado da Red Dragon rosa, não tenho certeza, irmão. Eu sei que tem alguns modelos lunar, que são os brancos, mas eu não sei se tem teclado rosa. Chegue um pouco mais perto. Salve, fanático. Pega leve. Boa tarde, como foi seu dia hoje? Dormiu bem? Ah, Lilania. Dormi bem, dormi bem. Dormi pouco, mas dormi bem. Quer dizer, não dormi bem, não. Acordei no meio da noite com umas torradas, nada a ver. Cara, geralmente recarim estar no blue, né? Pra fazer dois caminhos ao mesmo tempo. Eu não sei se vai ser o caso aqui, mas se for, eu já vou zaralhar o jogo. Vou tomar o ganho do Recarim lá, velho. Pô, não tomaram o ganho. Vamos querer. Mano, a vida do cara. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Que time, hein, velho. O Ballistar errou o combo no cara, velho. Na karma. Que triste, velho. Ah, mano. Que roubou meus campos tudo, velho. Dois smites tacados. Ele roubou minha galinha e deve ter roubado minhas pedras. Rodoroni. Cara, o spike de fulgor pra qualquer jungle é roubado, velho. Que carinho, velho. Eles abaixaram o preço pra 700 de gold, velho. Muito roubado isso. Eu ia fazer uma playbot agora, mas infelizmente o meu othercarry já morreu já no 2v2 ali. Cara, e agora que eu vi, eu tenho uma Jinx a descer, velho. Abulho lixo. O golpe deles eu acho que tá melhor que a nossa, talvez. Nossa, ele tá nível 5 ainda, mano. Pesca dela. É complicado, velho. É muito difícil jogar no bot. É uma lane que perdeu o 2v2, tá ligado? Não, ele tinha flash. Manate com o Jovironi, foi roubado. Tentando pegar qualquer um. Bem na torre, ela já tá no chão. Ué, o Nair não quis matar. Ah, ele não tinha ult. E aí, caralho, no limite. Tirúrgico. Ai, que raiva, mano. Vocês viram que eu dei o quê antes, né? Vai entender esse boneco. Tipo, você pode flechar o E do Recarim e não tomar o dano, mas se você usa uma skill, tipo, o quê? Do chá, porque é praticamente um flash, você fica invisível e você toma. Vai entender o que a Rito pensa, né, velho? Eu consigo cancelar o dano do E e da ult. Se eu ulto no mesmo time, mas dando o quê? Parece que não, né? É, trechão. Se perdeu, amigão. É, eles tinham um player a mais aí, infelizmente. Um não, dois. Fizer a pica reta. Pegar esse drag é muito bom, velho. E eles já tem montanha, tá ligado? Poggers, thanks triple kill, GG. Obrigado pelo apoio, pelo incentivo, por estar aí todo mês aí assistindo a live, dando sub, comentando. Olha o fanático, o Joveironi. Espero que eu não mato ele, I think. But I try. Farma é só eviço, Jove. Farma? É bom que você fica forte. Caralho, me deu um dano do caralho. E não tomou nenhum dano. Impressionante. Só que é uma merda mesmo. Eu acho que eu tiro leite de pedra, velho. Esse herói aqui. O cara tá pegando o red, né, velho? Bem na torre, ela já tá no chão. Mano, dervaram o bot 2v1. Dele ainda levou um. Pega essa torre aqui bem tranqüe, velho. Eu não vou testar Dominique esse jogo, não. Embora eu devesse. Prove tá aqui, eu acho. O que é, velho? Ele pegou os dois, mano. Boda-se, eu vou fazer o Fugur mesmo. E eu vou fazer Dominique. Vai ficar legal. Uma parada legal do Chaka é que, como ele não é usado muito competitivamente, dificilmente a Riot olha pra ele, né? É difícil você ver muito nerf. Quer dizer, nerf a gente sempre vê. Mas não fica tendo buff o tempo inteiro. Ah, amigão. Tá boa. Tá fidado, mas se você quer head, vai jungle, tá? Eu também tô fidado. Não tô sendo carregado. E GG, jeans. Aí viu por que tem que deixar o head pro ADC? É por isso que tem que deixar head pro ADC. Ainda bem que o Jovi pegou. O Jovi pegou o head, aí ele morreu, aí a Dix pegou o head e saiu o zaralha no geral. Safe, velho. Aí, Jovi. E manda aquele salve padrão pro YTB. Mas manda um da hora. Porque eu sei que você já tá acostumado. Caralho. E o trash chutou. Oh, o Alistar levantou quatro. Cinco. Seis. Teu editor vai fazer aquele esquema de duas câmeras ou eu mando um salve no chat? Pode ficar a gosto do freguês. O que você prefere? Fala, galera. Não é o Lucas no utilismo aqui. É o editor do Pimp. Teus Miranda. Passando pra avisar que o Jovironi não deixou o Jode dele na Twitch salvo. Não tive como pegar a reação de nada. Então é isso aí. Só teve a câmera do Pimp. Tamo junto. Ai, Jovigode, cê é louco. Oh, manda os dois. Jovigode, cê é louco. Antes de abrir a live, eu tava assistindo ele. E morri. Tenta posicionar melhor. Um truque de mágica. Vai, batista aí fora. Ai, ai, ai. Nossa, ele deixou eu vivo. Obrigado, Lelis. Cara, como eu já tô dando em caio, eu vou fazer aquela... Na real, foda-se. Eu vou fazer gume. Eu ia fazer esterac pra tancar, mas eu quero que se foda. Mano, a gente pode dar esse drag pra eles e ganhar o jogo, né? Ah, porra! Mata, 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 mata. Caralho, o cara ficou vivo ainda. Mas vou dar um salve no editor aqui, mano. Deixa o like, rapaziada. Compartilha. Muito obrigado aí, ó. Vídeos um top. E eu preciso avisar ontem o stomp que eu dei no Gia Mago também pra virar vídeo. Aí fica a gosto do freguês. Se o Jovem quiser que eu ponha a cara dele, eu ponho. Se ele quiser, me bota o salve no chat e a gente coloca. O freguês que manda, né, família? Lembrando que é tudo uma brincadeira. Sou fã pra caralho do Jovem. A gente é amigo. É isso aí. E quando ele me arregaçar algum jogo aí, eu... Eu finjo que tô tiltado e mando salve também pra ficar legal pros dois, né? Lembrando a todos os viewers aqui que eu não quero ninguém que vai lá xingar e tal. Uma coisa é zoar, outra coisa é faltar com respeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.